Fala galera, aqui é o Tio Minaro, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos estar criando um novo quadro aí para o canal que vai ser mostrando todas as notícias aí que o Watch Pokémon colocou no site e no Facebook deles. Sem mais delongas então, bora para o vídeo! E como diz o Watch Pokémon, sextou! Com o anúncio da sexta geração já começaram a sair alguns sprites. Os primeiros sprites aí que eles mostraram foram o do Flatling, do Flatender e do Tailor Flame. E logo depois eles postaram mais duas sprites belíssimas, uma do Pupikaboo e da sua evolução Gwergust. Outra coisa muito boa aí que o Watch Pokémon implementou foi os depósitos no marketing. Agora você não precisa mais ir ao CP para pegar seu pokémon para vender. Em todo o marketing no segundo andar você vai ter um depósito em que vocês podem pegar o seu pokémon mais fácil. A próxima notícia podemos considerar até uma novidade. O Watch Pokémon divulgou em um vídeo do youtuber Froquirado. Isso aconteceu depois de vários youtubers gravar vídeos criticando o jogo e pedindo mais atenção. E outra coisa muito legal é que o Watch Pokémon compartilhou um post da central de Watch Pokémon sobre o evento Lardocilac, que consiste em dar prêmios para as aulas mais bem decoradas em todos os mundos. E por último, o Watch Pokémon adicionou uma nova opção de doação. Agora é possível usar o PicPay. De acordo com eles, isso irá facilitar bastante o Donut. E é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Além disso, passem nos canais parceiros que vai estar aí na descrição. Para quem não sabe, eu tenho um novo canal parceiro que é o Will de OTP. Ele faz vídeos muito detalhados aí. Recomendo muito a vocês assistirem os vídeos dele. Ele vai te ajudar bastante em sua jornada Pokémon. O vídeo era para ser curto mesmo, espero que tenham gostado do novo quadro. E é isso, até a próxima, fui!